O que eu mais amo, quando você encontra alguém no aplicativo, mesmo que aquilo não vá adiante, é que você encontra pessoas que eu jamais encontrarei na minha vida, na minha bolha. Porque há mulheres que vão com a expectativa. E homens, eu volto a dizer, eu acho que os quereres masculinos e femininos são muito mais parecidos do que a gente pensa. Então eu acho que há muita gente que vai do tipo, eu preciso encontrar o homem da minha vida. Você não vai encontrar. Laís Pimentel, prazer te conhecer. Foi uma indicação muito boa de uma amiga. E pelo pouco que a gente bateu um papo pelo telefone, eu senti que você tem muito a acrescentar a essa mulher 50 a mais que está nas redes sociais. Eu preciso te confessar que eu sou iniciante, nem iniciante, eu sou leiga, completamente out de aplicativos de relacionamento, de encontros. E pelo jeito você é PHD. Não sei. Então eu queria começar a fazer uma pergunta muito simples. Por que entrar? Assim, eu acho que nos últimos dois anos houve uma grande diferença em relação à atitude das mulheres, em relação a aplicativos de relacionamento. E uma coisa pra mim dos últimos dois, três anos. Então se a primeira vez eu entrei como curiosidade e não compartilhei muito com as pessoas, só com as pessoas mais próximas, Três anos depois eu me vi falando isso com muita tranquilidade e descobri que muita gente de todas as faixas etárias... Inclusive jovens? Ah, super! Tem cheiro de putaria pra mim. Ou também tem um que é muito masculino e que a mulher que entra, ela ou está encalhada, ou tentou várias vezes, ou de repente é medonha, que não é seu caso, é super gata garota. Mas assim, me explica um pouco a atitude de entrar. Bom, no meu caso, esse ano eu estava trabalhando muito, resolvi brincar com isso, e acho que tem uma coisa de energia quando você está... Ah, você quer ter aventuras, quer brincar e tudo mais? A putaria é uma opção. Pelo menos pra um pouco as mulheres pode ser, assim como pra alguns homens. Não acho que todos os homens estão interessados em putaria, assim como não acho que todas as mulheres estão interessadas em romance. Isso fica claro quando você faz o seu perfil, ou mesmo na conversa você já entende. Sim, sim. Sempre há vários tipos de approach de um aplicativo, né? Mesmo que seja Facebook, por exemplo. Ah, você se expõe demais. Você faz o que você quer. Então você aprende a usar aplicativos. Acho que todos nós estamos usando. A história de ter um perfil falso, ou de maquiar a realidade, e colocar, sei lá, um perfil Luana Piovani, toda indesejável, é uma coisa que acontece na hora que você encontra com a pessoa, ela é um trubufu? Ou realmente as pessoas estão cada vez mais se aproximando da realidade? Eu acho que tem de tudo mesmo. Então eu posso falar do meu caso. Então o meu caso, eu boto Laís, eu boto 52 anos, eu gosto de homens mais jovens, então eu sempre boto em 35 e 50, 50 já sendo assim, tô sendo fofa. Os homens que chegam até mim, eles querem mulher de 52. Claro. Então a concorrência não é desleal, por exemplo. Porque, do mesmo jeito, um homem de... Eu posso, obviamente, me apaixonar, me interessar em namorar por um homem de 52, da minha idade, ou por um homem de 60. Mas o meu radar, o que me interessa, são homens mais jovens. E já era assim antes ou foi assim antes? Depois dos 40, depois dos 40, meu radar mudou muito. Adoro. Mas digo, essa é a Laís. Quem se interessar? E aí tem uma coisa, eu sou romântica, gosto de filme, não gosto muito de sair, sou caseira. Eu, Laís, decidi por isso. Quem chega até mim, e chega muita gente, desculpa, mas chega. O que eu mais amo, quando você encontra alguém no aplicativo, mesmo que aquilo não vá adiante, é que você encontra pessoas que eu jamais encontraria na minha vida, na minha bolha. Tem alguns truques na foto, no texto, algumas coisas que eu... Eu te juro que eu não tenho, mas assim, o que eu posso observar é o seguinte, dá para fazer uma peça, um texto, um mestrado, uma tese, sobre o tipo de fotos que os homens botam. São horrorosas? Não, todos surfam. Tem, assim, por exemplo, as amigas mandando para outras, tipo assim, olha a foto dele, tipo assim, ele é isso, 30 quilos depois, sabe? Então, assim, tudo que nós achamos que nós fazemos, eles também fazem, entendeu? Eu acho que os homens também têm expectativas românticas, como também tem da putaria que nós também temos. Eu não vejo muito antagonismo entre os quereres. Eu adorei quando a gente conversou e que você disse, tem dia que eu quero romance. Tem dias que eu quero transar. Vai muito por essa intenção, aquele cara me serviu porque ele é galante, vai num... E você já voltou num date, por exemplo, apenas o sexo pelo sexo, Aquele cara foi mara dele, uma noite de sexo selvagem, vou dele. E eles são receptivos? Super. Adoro isso. Estou achando mega açougue. Isso depende de você, não é do aplicativo. Porque há mulheres que vão com a expectativa. E homens, volta a dizer, eu acho que os quereres masculinos e femininos são muito mais parecidos do que a gente pensa. Então, eu acho que há muita gente que vai do tipo, eu preciso encontrar o homem da minha vida. Você não vai encontrar. E falando sobre essa mulher madura que tem essa idade hoje e que tem essa oportunidade de viver uma nova adolescência, que não é nem uma adolescência tardia, é uma nova adolescência e reescrever essa história afetiva dela. Você acha que é uma ferramenta, coitadas das mulheres, né? Traídas e sozinhas e deprimidas e com seus ansiolíticos e suicidas, né? De décadas atrás. Sim, sim. Você acha que daqui pra frente vamos barbarizar? Eu acho que nós já estamos barbarizando. Eu acho que a própria mulher de 50, em geral, tem muito medo da mulher de 50. Porque ela fala, nossa, que loucura, você tá fazendo isso, você não tem idade, não sei o que lá. A amiga com a amiga que você diz. Ah, eu acho que tem muita coisa ainda. Mas por que você vem pro aplicativo, tão bonita, entendeu? Então eu acho... Como se entrar no aplicativo fosse um label de fracasso. É, de fracasso, encalhada, coitada, entendeu? Eu adoro. Então... Eu acho que há uma igualdade no querer, no coisificar, no ser a caça ou a presa, a caçadora ou a presa. Isso tudo está nas nossas mãos, sempre teve. Só que agora a gente acha que tem mais chance de se apoderar das opções. Porque tem dias que eu quero ser caçada. O que eu sinto, minha experiência pessoal, os homens são muito mais exibidos. Ah, são? Ah, você não pede nada, eles mandam logo foto do pau, aquela coisa, entendeu? Se você falar, eu não vou mandar nada, o cara manda, é uma loucura. Mas então, isso é uma observação que eu estou falando da minha experiência e tudo, mas assim, realmente você tem de tudo, de tudo. Todo tipo de homem, todo tipo de mulher. Se a pessoa faz... Homens casados que avisam que são casados. Eu acho mesmo, eu sou muito defensora dos homens. Eu acho mesmo que os homens, eles estão nos aplicativos com todos os tipos de fantasias e expectativas. São os homens que dizem, só me interessa a mulher com o filho, sou casado. Eu acho assim, antropologicamente, fazendo um corte epistemológico dessa conversa, eu acho que tem tanta coisa maneira. É rico. Muito, é muito reflexo de uma época. É humano. Sim, exatamente. Eu acho que a pegada é por aí. Em termos de maturidade, essa mulher 50 a mais, você conhece várias nessa faixa etária que estão? Sim. E para além disso? Para além disso, que eu conheça, não. Mas eu vi uma vez um programa maravilhoso, chamado Mundo S.A., maravilhoso, que eu até recomendo tentar resgatar isso, que falava de aplicativos de relacionamento. E nos Estados Unidos, que esse não tinha no Brasil, eu até vi o nome e tudo, mas não tinha no Brasil, por curiosidade, que é para mulheres a partir de 80. Gatas. Lindas. Seja para a notícia. Gatas e lindas. Então, não era para marcar de ter baile de dança de salão, não. Entendi. Era para conversar mulheres lindas. Uau. Lindas e lindas e lindas. Então, tem uma coisa de conversar, de tomar um vinho, de não sei o que. Entendeu? Ah, não, 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 não. Vamos. Eu acho que a conversa está super boa. Eu puxei para o vinho, você entendeu? Eu já entendi que era seu interesse. Era seu interesse. Sim, sim, dá, né? Bom, a vida é o sexo. Dá uma dica para as mulheres que nunca entraram no team, ou nas redes sociais de relacionamento. Eu acho assim, eu acho que pelo menos a minha experiência, eu acho que toda alegria, e só me deu alegria, mesmo as frustrações, elas são tão menores que alegria, você tem que se amar, se cuidar, entender que a expectativa nunca é do outro. Nem do aplicativo, não é nem do homem, nem do aplicativo, que aí é a maior roubada. E pode ser uma coisa muito prazerosa, um brinquedo de mil utilidades. Uau. Tchim, tchim. Então, a vida e ao sexo sempre. Tchim, tchim, tchim. Obrigada por sermos. Muito bom. Tchim, tchim. 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 Legenda Adriana Zanotto